Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui com a cara lavada que vocês já estão acostumados Se você é novo aqui no canal e não está acostumado com essa cara Relaxa que normalmente eu apareço aqui com uma cara mais bonita, mais apresentada Hoje eu vim aqui porque eu vim mostrar pra vocês algumas dicas E o que fazer quando você está na pressa de cabelo e de make E antes de começar o vídeo eu já dou algumas dicas que vocês vão se lembrar ao longo do vídeo Que é, meu top de dicas pra você que está na pressa 1. Não invente moda Porque gente, quando você inventa, pode dar certo, pode dar muito bom Você pode ir muito bem no que você está fazendo, mas também pode dar muito errado E 2. Vá pelo certo Então é basicamente a mesma dica, não é verdade Pessoa que não sabe como dá Não vou continuar aqui falando muito tempo com essa cara lavada pra vocês Vamos se arrumar, porque afinal de contas eu estou com pressa E se você também está, não pode ficar perdendo muito tempo nesse vídeo, né? Então vamos começar Eu vou começar aplicando um primer Que é um passo assim, pra mim, essencial Assim, é essencial pra mim porque eu fico com essa maquiagem Mas se você achar que não é, pula e vamos ser felizes, né gente? Outra coisa que é super importante quando você está atrasada É escolher uma base que você goste Não adianta você querer botar aquela base que você comprou ontem E estando na pressa Porque não vai adiantar, gente Isso já aconteceu comigo Tentei usar uma base que eu não conhecia Quando eu estava com pressa E eu tinha que sair pra um compromisso Que foi a maior cagada da vida Eu fiquei igual fantasma em todas as fotos Então só passa isso E aí eu vou aplicar, gente O corretivo aqui Como se fosse um primer Porque economiza tempo Economiza produto Economiza tudo E aí também já vou aplicando aqui embaixo Que aí já vai dar uma disfarçada Porque também, gente Não adianta você estar na pressa E pular todos os passos da maquiagem Porque aí também não adianta nada Que a maquiagem não vai ficar boa, né? Uma palhetinha neutra Que é a palhetinha que sempre me acompanha em tudo E aí, gente Eu vou misturar umas duas sombrinhas neutras E o truque é novamente Não inventar a moda Se você nunca passa uma sombra marrom Ou se você nunca passa uma sombra rosa Não resolva passar quando você está fazendo a maquiagem Pegar esses dois aqui Que é o que eu já estou acostumada E eu vou dar só uma sujeadinha aqui no côncavo Pra dar uma profundidade no olhar Mas você que não está muito acostumado a se maquiar Pode pular essa parte Porque às vezes não é interessante pra você Mas essa é a minha make do atraso Então vamos Se você tem dúvida Ou se você está começando agora a se maquiar Eu fiz um vídeo Pra ajudar os iniciantes Pra ajudar quem não sabe a se maquiar E aí eu explico tudo Explico o côncavo Explico como marca Feito um esfumado Super rápido Super fácil E simples Eu vou vir com a sombrinha mais clara Daqui da palheta Uma coisa que eu aprendi na vida Me maquiando É que Não devemos passar delineador Quando a gente está Super enrolada Então qual é a minha dica Pra você que quer Delinear o olho Quer ficar com o olhar bonito Realçado Marcante Delinear só um pouquinho do olho Eu dou só uma contornadinha Não chego a puxar gatinho Não é só o delineador gatinho Que fica super bonito Então a gente pode Puxar só um pouquinho Sem puxar gatinho E também sem chegar muito Aqui pra perto Vai ser super rápido Eu faço isso sempre Dá uma te tacada no olhar E parece que você está com os cílios Muito maiores do que você realmente tem Eu marco só bem rente aos cílios mesmo Só pra dar um volumezinho a mais E aí você pode Só fazer ele bem fininho Só bem rente aos cílios mesmo Como também pode ir engrossando um pouquinho E olha como isso já dá um super up na maquiagem Já parece assim Que eu sou uma pessoa muito mais feliz Uma pessoa muito mais saudável Agora eu particularmente gosto de aplicar o pó E depois vir com o corretivo Dá só um pouquinho de pó Pra base não sair Pra mim é super importante Mas se você tem a pele seca É lógico Você pode mudar E por lá esse passo E aí agora gente A dica é Não gastar o seu tempo fazendo contorno Fazendo um monte de coisa E que a gente ama Mais que na correria não dá tempo Vou pegar um blush E esse aqui Ele é dessa corzinha assim, sabe? E aí dá ótimo pra você fazer Tanto o blush E o contorno Numa tacada só Mas é lógico que Se você for fazer o contorno Com blush muito rosado Às vezes não vai dar certo Vai parecer que você levou o chinelado Então vai com calma Procura um blush pêssego Que eu acho que vai ser a dica Uh! Meu Deus! Gente, foi ótimo isso aqui acontecer No vídeo de atraso Porque eu vou vir com o pincel aqui Que eu apliquei o pó E aí eu vou dando umas esfumadinhas E aí, ó Vai sumindo essa chinelada, né? Que ficou Foi só falar em chinelada Que ficou chinelada aqui Ó Acho que já tá bom, né? Agora eu vou voltar pros olhos E vou fazer uma marcaçãozinho Mais ou menos Só que da parte externa do olho Que ajuda a dar uma abertura mesmo Porque a gente só fez tão pouquinho Na pálpebra Que isso ajuda a realçar a maquiagem, sabe? Eu misturo duas sombras marrões Uma mais escura E uma mais clarinha E vou delineando aqui O cantinho externo Vou corrigir agora as sobrancelhas E aí eu gosto de corrigir com sombra Porque eu acho mais fácil Em caso de erro, sabe? Eu acho que é mais fácil de tirar E aí a outra dica É se você não ignorar o iluminador Se você gostar de usar o iluminador A recomendação minha É usar um iluminador em pó Porque às vezes o líquido Corre o risco de você não espalhar direito E aí ficar uma coisa bem confusa na pressa E aí no batom O ideal também não é inventar muita moda Então eu vou aplicar esse batomzinho aqui Que eu já tô super acostumada E o ideal também é você aplicar Algum que não seja tão escuro Algum que você já esteja muito acostumado a passar Porque aí vai ser super mais fácil Agora vamos lá Que eu vou ajeitar esse cabelo Que tá precisando ser ajeitado E agora o cabelo Quando eu tô na pressa Não tem realmente como lavar o cabelo Então eu gosto muito de aplicar Esse condicionador seco aqui Ele não sai da minha rotina Do atrás Então vou pegar uma presilinha aqui E aí é só pegar uma mechinha aqui do cabelo E aí eu venho torcendo aqui o cabelo E jogo aqui pra trás E aí agora você pode deixar assim Que eu já acho que fica super bonito Mas eu vou prender do outro lado Aqui ó Bota na mesma altura mais ou menos Qualquer coisa Depois a gente ajeita aqui o outro lado Então é isso pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Gostado das minhas diquinhas também Da make do penteado Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Deixe seu like pra mim se você gostou desse vídeo E a gente se vê no próximo Até lá Tchau 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 Tchau